E é rapaziada, a próxima coleção do Bubeking do mês de março de 2024 vai ser Kung Fu Panda 4, que vão vir 6 brindes de plástico. Que são esses daí? Os 6 brindes, que é o Tai Lung. Tai Lung? Sou sua fã. Quando eu possuir o Kung Fu de todo mestre vilão, ninguém usará a questionar o meu Kung Fu. Nem mesmo o grande Dragão Guerreiro. Tem o Mestre Shifu. Ser o Dragão Guerreiro é quem eu sou, Skidu. Eu só não sei nada sobre ser um líder espiritual. O que você tem na mão? Um biscoito? Você foi escolhido para se tornar algo mais do que você já é. Tem a Kamalaioa. Se prepara para encarar uma pedreira, Kamaladroa. Você e eu não somos tão diferentes. Skidu. Para trás, que eu vou me dar um sacode. Tem o Bu. O Dragão Guerreiro. Agora você será o líder espiritual do Vale da Paz. Paz interior. Paz interior. Vaza logo da minha praia! E agora o jantar. Bolinhos no vapor. E para acompanhar tofu, por favor. Isso não está dando certo, não. O que é isso? E tem a Zen. Então temos que arranjar um exército. Que lugar é esse? Os melhores ladrões e malfeitores moram aqui. Você é uma criminosa procurada? Está surpreso. Isso é surpreso. Então essa daí é a coleção do Kung Fu Panda 4. Essa coleção vai começar dia 13 de Março. Então não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Então valeu, falou e fui. Tchau.